Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. Olavo Correia disse hoje que o orçamento da Presidência da República não foi cortado. O que aumentaram foram as despesas correntes em cerca de 10 mil contos. A Presidência ganhou uma residência oficial e o Vice-Primeiro-Ministro disse aos jornalistas que as viagens da Presidência da República triplicaram. Esta é a tomada de posição do Governo em relação à justificação do Presidente da República em não estar na cimeira da CDAO que aconteceu este fim de semana em Acre. O Presidente da República não esteve na cimeira da CDAO que aconteceu em Acre por questões orçamentais. A meio da semana passada, a Presidência da República informou no Facebook e em nota de imprensa a impossibilidade de estar nesta cimeira ao mais alto nível que iria tomar decisões em relação à estabilidade política na Guiné-Conacre, Burkina Faso e Mali. No dia seguinte à publicação do Post aos jornalistas, o chefe de Estado explicou o porquê desta ausência e o volume do corte orçamental. O orçamento da Presidência em relação ao ano de 2020 teve um corte de cerca de 93 mil contos. e então temos sérias restrições para o funcionamento da Presidência neste momento e estamos a reprogramar todo o trabalho a nível das ilhas e todo o trabalho internacional tendo em conta as fortes restrições orçamentais neste momento da Presidência da República. Qual é o orçamento da Presidência? O orçamento da Presidência é cento e poucos mil contos e, portanto, sofreu esse corte de 93 mil contos. A tomada de posição pública do Presidente levou nesta segunda-feira o Ministro das Finanças a responder aos jornalistas em relação a este corte orçamental que, fonte do Palácio do Platô, considera exagerado. Olavo Correia recusa ver algum mal-estar entre os palácios do Platô e da Várzea e explicou que o orçamento de funcionamento da Presidência aumentou, até porque a Presidência ganhou uma residência oficial, aumentando assim as despesas da Presidência. Na parte do funcionamento e das despesas correntes, houve um aumento em 2022 em relação a 2021. Isso é importante que seja bem referenciado aqui. Mas o que está em causa tem a ver com uma restrição orçamental que é imposta a todos a órgão de soberania. A Presidência da República, o Parlamento, o Governo, em 2020 e 2021 nós tivemos de fazer uma poupança de quase 4 milhões de contos. Portanto, todos os órgãos de soberania foram impactados por esse esforço de contenção orçamental. E neste contexto pandémico, neste contexto de crise climática, neste contexto das consequências da guerra na Ucrânia, todos são convocados a um dever de responsabilidade orçamental. Uma contenção orçamental ditada pela pandemia que o próprio Presidente da República tinha em tempos dito que os cabo-verdenos teriam que se reinventar para poder enfrentar a crise. Apesar deste corte aos órgãos de soberania, o Governo diz que está aberto ao diálogo para encontrar soluções. Mas em relação às viagens do Presidente, o Ministro das Finanças diz que as despesas foram multiplicadas por três. Quase que houve uma triplicação do valor, não é? Portanto, de 5 mil contos passaram para mais de 15 mil contos. Comparando com o orçamento anterior, o valor para as viagens e as alocações estadas, em 2022 quase que foi multiplicado por três. Mas mesmo assim, nós estamos abertos para, num quadro de serenidade, num quadro de um bom relacionamento institucional, discutir com os demais órgãos de soberania para encontrarmos sempre melhores soluções que dignifiquem a imagem e o bom nome da República de Cabo Verde. Olavo Correia reafirma que o Governo está disposto a conversar com todos os titulares dos órgãos de soberania, mas diz que prefere um diálogo longe dos holofotes da imprensa, até porque, como lembra o Ministro das Finanças, o Estado está em modo de contenção orçamental.